Tem que fazer a subida a pé, pois a entrada de veículos só é permitida para transportes de pessoas idosas ou portadores de necessidades especiais. Diz a lenda que a imagem de Nossa Senhora da Guia possuía um altar dedicado a ela no convento, mas quando colocada lá, aparecia no dia seguinte em cima do morro e assim acontecia toda vez que insistia em levá-la para baixo. Depois de várias tentativas, acabou-se por fazer a vontade da santa e uma capela foi construída em cima do morro para abrigar a imagem. Esse louco que viu meus ancestrais, o teu povo se orgulha tanto.